...mais do que um sorriso, uma gargalhada, porque na altura da gravação deste programa, há uns minutos atrás, tudo isto voltou a acontecer, só que eu fui um autêntico inocente, um anjinho e fui caçado, de que maneira, isto para aqueles que tenham visto, e a situação aí foi a brincar. Mas agora não, agora parece que é mesmo a sério, se não me voltarem realmente a enganar e a caçar, e então vamos jogar mesmo e vencer o 125. Mas eu só quando chegar ao fim, se tudo correr bem, é que eu acredito. Convidados, convidados para esta emissão, estes dois excelentes profissionais, dois ótimos colegas, dois grandes atores. Eles são atores de cinema, de teatro, de televisão, fazem telenovela, e acima de tudo tem uma coisa, tem o grande carinho e o aplauso do público, que os trata pura e simplesmente pela Zanatti, pelo Nico, e eu penso que isso é o tratamento mais bonito que se pode dar a um artista, porque significa uma grande intimidade com ele, uma proximidade total, e eles são figuras muito queridas, penso que da grande maioria, se não todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta altura. E por isso é bom jogar com repetentes, e eu digo repetentes, porque eles já aqui estiveram. A Ana Zanatti esteve cá quase no princípio do programa, ainda te lembras? Lembro, muito bem. Ainda foi nesta dinastia, e o jogaste muito bem na altura. Não me recordo se foi, mas é sempre bonito dizer isto. Não sei se jogou bem, se jogou mal, estou aqui a repetir porque eu jogado mal. Não, pode acontecer as duas coisas. Ana, nesta altura estás com uma telenovela... A telenovela vai... Deve estar a estalhar. Exato. E estás também cheia de êxito num programa super popular, que é a líder de audiências, onde estás com aquele senhor. Muito bem. Como é que é ser mulher dele naquelas circunstâncias? Ah, é ótimo. Para já é um casamento divertidíssimo. Pois. Ele é o protótipo do homem que não se gosta... Mas ela é uma ternura, no fundo. Ela gosta dele. Ela gosta dele. Ela gosta dele. A Alice Lopes gosta muito do Nicolau Lopes. Gosta muito do Nicolau Lopes. Discutem muito, mas são grandes amigos. Olha, ainda te sobra tempo a fazer as coisas que gostas, sem sair a nível de trabalho. Ou seja, sei lá, passear, ler, conviver com os amigos. Estou a tentar que me sobe cada vez mais tempo. Estou a tentar conquistar esse espaço. E acho que estou no bom caminho. Preciso mesmo de mais tempo para mim, tempo para fazer as coisas que eu gosto, estar com as pessoas de quem gosto, ler mais, viajar mais... Olha, voltar, por exemplo, voltar ao teatro da revista é uma coisa que não te atrai? Já não me atrai mais? Não. Não. Isso é uma coisa que neste momento não me atrai nada. Nem no fundo dos teus horizontes está lá no dia? Não está nada no fundo dos meus horizontes. Não quer dizer que um dia não venha a estar. Não possa voltar a acontecer. Mas neste momento não está de maneira nenhuma. Está neste momento fazer o que estou a fazer e estou muito contente por fazer o que estou a fazer e com quem estou a fazer. Pois, ao Nicolau nem sequer pergunto isso por isto, porque ele não tem tempo para nada nesta altura. É realizador. Faz o seu programa, o Nicolau, faz telenovela. Nem tempo tem para acabar uma coisa que ele começou há uma série de anos, que é o Brevê. É verdade. A cartinha de autorização para voar lá de cima nos céus. Quando é que acabas? Quando é que tiras isso? Não sei. Como sei, tinha 18 anos ainda a voar em Tiger. Tiger são aqueles biplanos ainda de cabeça de fora. Que sim, era voar e dava imenso prazer voar assim. Depois vim sempre adiando com exames marcados, quando não sei. Vim sempre de cima de uma sacerdia. Mas um dia, quando exatamente com uma Ana ele tiver mais tempo para mim, espero que isso seja dentro de muito pouco tempo, porque acho que já ganhei o direito de poder viver um bocadinho para mim, nessa altura vou fazer todas as coisas que me dão prazer e essa está incluída. Muito bem. Nesta altura, do tudo o que estás a fazer, o que é que te está a dar mais prazer? O Nicolau dá muito prazer. Dá. Eu divirto-me muito a fazer aquilo. Acho que é fundamental e acho que isso transparece cá para fora. E sentes que as pessoas também se divertem com o que vocês fazem? Sim, acho que sim. Porque sabes que eu acho que quando nós divertimos a fazer qualquer coisa, as pessoas fundamentalmente divertem-se também. E sentem isso. Sentem-se que é um trabalho que não é feito por fazer, nem porque é feito quase automaticamente, mas que é um trabalho em que nós estamos empenhados pelo prazer com que estamos a fazer as coisas. E acho que isso que é muito bom. Ora bem, depois de falarmos um pouco com os nossos convidados, vamos agora ter a oportunidade de falar com os nossos concorrentes, mas para isso vamos conhecê-los. Vamos às apresentações. Flor Bela Glindin e Elisabeto Oliveira. Ora bem, eu espero que sejam concorrentes a sério, são ou não são? São mesmo a sério. São mesmo a sério. São. Carne e osso e tudo, completamente. Flor Bela e Elisabeto. Flor Bela, tudo bem? Tudo bem. De onde é que vêm? Vem de Setúbal. De Setúbal. Sim, sim. Não tem nenhum restaurante? Não, não. A sua mãe não se chama Mariazinha? Nada disso. Não. Então, vêm de Setúbal, mas é natural de Setúbal ou não? Não, sou de vendas novas. De vendas novas. O que é que faz? Sou escriturária e estudo. O que é que estuda? Direito. 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 Ainda faltam muitos anos, está na classe? Faltam muitos anos. Faltam muitos anos. Está bem. As coisas também são para se fazer. Vão-se fazendo. Como o João. Vão-se fazendo, devagarinho. Concurso, já veio algum, não? Não, não. Não. Não vim, é o primeiro. É o primeiro. Sim, sim. Bem-vinda. E boa sorte. Obrigada. Ainda não, Florbella. Florbella, perdão. Muito bem. Elizabeth, de onde é que veio? Venho da Adivelas. Sim. Tenho 23 anos, sou finalista de economia no ISEG, e em termos de concursos, já fui à roda da sorte, mas sem sorte. Não teve sorte? Não. Claro, não. Se eu ter lidado com o Hermano é uma sorte, é ou não é? É. É um prazer. É um prazer. E aquele ambiente todo que se vive lá é um espetáculo. É exerente. E aqui também. E aqui também. Aqui é diferente, quer dizer. Sim, senhor. Se este senhor não vier para aqui fazer assim coisa e tal... Aqui eu sou incapaz. É muito mais sério. Nem gosto de brincadeiras. Nada. Nada. Elizabeth, o concurso já participou, portanto, num. Não. Ia-lhe perguntar, é casada? Solteira. Solteirinha. Sim, sim. E casamento previsto para breve? Não. Não está nos seus horizontes? Está. Está. Mas não em diatos? Está bem. E no seu caso, a Florbella? Solteira. Solteira? Solteira. Sim, senhora. O que é que quer dizer com esse abonar de cabeça assim? Solteira. Muito solteira, exatamente. Quer dizer muito. Muito solteira. Sim, senhora. Então, com duas concorrentes muito solteiras, nós vamos partir para a viagem 125 do nosso Palavra Puxa Palavra. Vamos aos primeiros 100 contos. Boa sorte para todos. Vamos começar deste lado. Nicolau. Sim, senhora. Primeira pista. Espero que seja uma pista bonita. E vamos a isto. Circula. Eu. Ator. O que é que disse? Ator. Ator. É, mas a palavra não é essa. Ana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.